S10 Tenebrosa S10 Tenebrosa Gustavinho Hey Mototax, eu quero que tu me leva Do baile de favela Pra dançar a beça Hey Mototax, eu quero que tu me leva Do baile de favela Pra dançar a beça DJ Fabrício Saires Fashion Eu danço pro DJ do baile É o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que agita o povo Eu vou dançar de lado Vou rebolar gostoso Danço pro DJ do baile É o DJ que agita o povo LePoint, som e acessórios Rebola 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 Hey Mototax Eu quero que tu me leva Do baile de favela Pra dançar a beça Ei Mototax Eu quero que tu me leva Do baile de favela Pra dançar a beça Ei Mototax Eu quero que tu me leva Do baile de favela Do baile de favela No baile é o DJ que agita o povo Rebola S10 Copa Rebola 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 Droga Rebola 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 Pra dançar a beça Eu quero que tu me lembre Do bem, do que favela Pra dançar a beça Eu quero que tu me lembre Do bem, do que favela Pra dançar a beça Uruiditi